Ateliê na TV. Oferecimento African Artesanato. Ateliê na TV. Do lado direito eu tenho ela, Renata Silva, com os olhos vedados. Ela nem imagina o que está por vir hoje no programa. Do lado esquerdo eu tenho ela, Eliana Cândido, também com os olhos vedados. Mas, Doutor, você vedou os olhos dela por quê? Na verdade, hoje nós teremos a primeira disputa aqui do Ateliê na TV. Elas chegaram aqui no estúdio, as duas, não sabem o que vai acontecer e cada uma delas tem uma máquina, cada uma delas tem uma base de corte, uma régua ou cortador. Temos também a Marina representando a Singer para auxiliá-las, caso dê algum problema na máquina ou precise encher a bobina. E vai funcionar o seguinte, quando eu falar três, elas vão poder tirar essa venda dos olhos e elas vão descobrir os materiais que nós deixamos disponíveis para ela. Confesso que a nossa produção foi realmente muito generosa. São muitos materiais e opções para elas fazerem o que bem desejarem. Elas podem fazer jogo americano? Podem. Eu quero uma necessaire, Doutor. Eu quero a criatividade delas no ar. Olha a quantidade de materiais que essa minha produção generosa trouxe para essa disputa. Então, no três, elas vão tirar essa venda e vão poder ir lá escolher o que quiserem preparar. Vocês estão prontas, minhas professoras? Não. Não? E agora? Cada segunda, um segundo a menos. Vai, Doutor, logo. Então, vamos lá, no três. Um, um e meio. Não, estou brincando. Um, dois, três, tirou. Tirou as vendas. Podem tirar as vendas. Os materiais estão ali. Meninas, corram. Podem pegar os materiais. Estão liberados. Fique à vontade. Posso pegar a Marina? Pode pegar a Marina, os materiais a Cândido. E com esses materiais que a produção separou, vocês poderão criar o que bem desejarem. Eu vou ser sincero. A nossa produção caprichou. Olha a quantidade de tecidos. Quem não queria ter em casa isso? Olha a quantidade de cursores ali do lado da Renata. Olha o que tem de cursores. Zíper. Tem todas as cores de bobinas e de linhas. Tem a imanta. R1, R2. Tem, que mais? Tesouras para todos os tipos. Elásticos de todas as cores. O que será? Colas de todos os tipos. Enquanto isso, coloca também o nosso The Instagram. Quem tiver dúvidas, quem quiser mandar beijos, ou quem quiser contar o que está achando dessa disputa entre as professoras, também poderá participar. Ainda não fizemos o post, né, Diego? Ainda não. Está postando agora para vocês poderem participar. Ô, Marina, você já imaginou uma disputa assim, Marina? Não, é a primeira. Ao vivo é a primeira, viu, Doutor? Você está nervosa também, não? Eu estou super ansiosa, Doutor. A Marina está ajudando os professores enchendo a bobina, tá? Isso foi combinado e vale para as duas. Então, já que a Eliana Cândido já trouxe aqui... Eliana, o que você trouxe aqui? Só para o pessoal ter uma ideia do que pode ser que saia, né? Olha, tem tantas opções lá e você não tem noção nenhuma do que você vai fazer, porque a gente veio completamente... No escuro. Então, eu peguei alguns, eu acho que eu vou fazer uma almofada, que eu acho que no tempo que a gente tem aqui, vou fazer um bloco de patchwork para não sair da linha... Um bloco na almofada? Na almofada. Corajosa, hein? Isso eu vou tentar. Isso aqui é o quê? Uma manta? É uma manta? Essa é uma manta R2, sem... E vários tecidos. E vários tecidos. E aqui eu estou vendo dois cursores ali. Eu peguei dois cursores, peguei um zíper também. Se der tempo, nós vamos fazer com o zíper, senão vai ser... Nossa, corajosa. Só de transpassar. Pode pegar mais material. A Belta perguntou se elas quiserem mais material. Hoje eu estou bonzinho, elas podem voltar lá. Melhor ainda. A nossa fiscal, Cláudia, me disse, joia, elas podem voltar lá. E a gente já pode começar? Pode começar. Se puder, explicando para a gente, ótimo. Renata Silva já está cortando. Calma, Renata, o que você vai fazer para a gente aqui? Eu vou fazer uma bolsinha porta celular, porque eu vi a alcinha e aí me veio isso. Na cabeça, porta celular. Isso. E a medida, você vai fazer aleatório ou você já tem a medida na cabeça? Não, eu acho que o celular mais ou menos... Se for um celular grandão, ele cabe aqui ainda sobra. Eu acho que aqui, 40 eu acho que dá. Vamos lá, cortou. Vamos ver. 40? 40 acho que dá. Esse tecido já é matelaçado. Então, aí eu peguei já o jeans, porque aí eu não preciso pôr na manta, estruturar, só cortar o forro igual, ó. Aqui cabe, né? O celular? Cabe, deixa eu ver. Cadê o seu? Aí, ó. Cabe? Aí eu deixei aqui a margem de costura para não ficar muito justinho. Ainda vou fazer um bolsinho para pôr o fone. O quê? E vai ser o zíper? Vai ser o zíper. Vou usar botão. Lá tem o tic-tac e tem o ímã também. Ou um fechinho, vamos ver. E a Marina está te ajudando aí a colocar a bobina da cor que você quer. Isso. Que é uma cor da linha? Eu peguei um bege. A cor da costura, né? É, peguei a cor do... A cor do... A trava do... Com essa assistente aí que vocês têm, a Marina até eu costurava, viu? Mas a Marina que vai costurar, não é? Não. Ah, não? Não. Enquanto isso, quem tiver qualquer pergunta ou quiser, é participar do nosso The Instagram. O que vocês estão achando dessa disputa? A nossa primeira disputa aqui que a gente quis fazer aí. Todo mundo participando. A Ana, como sempre, já mandando beijo aqui para vocês de Santo André. Começando a semana com esse desafio, com essas professoras maravilhosas. Tem muita gente que está nervoso, hein? A Rosa de Osasco. A Borja também mandando beijo de Santo André, do ABC. Pessoal, não esqueçam de onde estão nos assistindo, né? Que lugar que estão acompanhando ao nosso programa. Sueli Benadotti, um beijo para você, um beijo para a sua mãe. Ela mandou uma mensagem para mim que estava acompanhando o programa com a mãe dela. Beijo para você aí, Sueli. Para a sua mamãe também. Em salto de tua, acompanhando o nosso programa. Então, mandando beijos para vocês duas. E também para a Marina. Tem muita gente mandando beijo para a Marina. Por enquanto, nenhuma pergunta. Se vocês tiverem alguma pergunta também em relação à aula, venha participar conosco desse desafio. Vou primeiro para a Renata. Então, você já cortou a peça da base dela? Isso. E o forro é a mesma medida? Não. Aí, o que eu fiz? Como a gente não vai usar aqui fecho nem nada, eu cortei dois centímetros maior o forro, para que quando a gente costura e fique esse falso viés aqui, ó. Qual que é a medida dos dois, então? Aproveita que... Eu também não sei. Que você tem tempo aí, viu? A medida é 40 por 13 e o forro é 42 por 13. Aí, eu vou pegar aqui um tecido e vou cortar 13 por 22, para a gente fazer o bolsinho da frente. Tá. Que silêncio, né? Não é? Já cortei até errado. É, não pode fazer barulho para a concentração, né? Enquanto ela vai cortando as duas medidas, eu vou querer ver, claro, a continuidade da peça. Vamos para a Iracândia, que ela está cortando um monte de quadradinhos. Quais quadradinhos são? Qual medida? Olha, eu cortei na medida de 6,5, que é uma medida, quando a gente tem faixas, é uma medida que a gente usa bastante. E eu vou aqui tentar entrelaçar essas cores aqui com essas medidas. Vamos ver o que vai dar. Cada quadradinha é 6,5 por 6,5. Quadradinha 6,5 por 6,5. E aí, eu cortei uma parte maior, 11,5 por 6,5. Então, eu cortei primeiro as tiras e agora aqui eu vou tentar entrelaçá-las. Olha que legal, ela está fazendo aqui, não sei se o Toninho vai vir aqui para mostrar, ela está já fazendo uma simulação, como se fosse um esboço, enquanto a Renata vai pegar mais materiais. Fique à vontade, Renata. Renata quer pegar mais materiais. Ela não gostou desse forro ou do tecido? Não, eu vou pegar a manta para estruturar. E o botão. Ó, aí você faz como se fosse um esboço do que você quer para ver se fica legal, é isso? Isso. Ô, Eliana. Isso, eu estou inventando aqui alguma coisa. Você quer deixar isso aí na frente da almofada? Na frente da almofada. Tá. Eu quero... Muito legal esse desafio, beijos de Itapecerica da Serra, Nay Dias. Beijos, meninas, muito sucesso. Gil, sim, elas vão conseguir, Dotan. E a Roberta Rinaldi falou que você está muito concentrada, viu, Eliana Cândido? A Maula Castro falou... É, estou aqui pensando. Bora, meninas. Muita gente aqui apoiando vocês, acho que elas estão sentindo vocês um pouco preocupadas. Mas a Roberta Rinaldi falou que se tiver do feltro, ela já quer participar. Ó, vai que a moda pega, hein? Eliana, me conta o que você está fazendo, que eu quero mostrar também. Aí é um desafio que também todo mundo aprende, as técnicas. Então, vamos lá. Esse que é o bacana. Então, não sei se você consegue enxergar o que eu estou pensando. O azul, ele vem numa continuidade, mas vai passar por baixo do verde. Tá. O verde vai, vai passar por baixo desse estampado. E assim, eu estou cruzando todas as cores. Eu vou juntar agora, como se fosse um forfete. Aqui, tá? Então, primeiro, os quadrados. Quadrado com quadrado, eu vou juntar cada um deles e vou passar uma costura aqui, ó. Seis e meio por... Seis e meio. Tá, seis e meio por seis e meio. Ela está juntando os dois quadrados. Nossa produção liberou aqui os materiais, facilitando o dia a dia dos nossos professores, para não disserem que nós complicamos a vida deles. Ela está costurando direito com direito. É, está muito fácil mesmo, Bel. Direito com direito. Obrigada. O que foi, Marina? Pode falar. Marina já está dando uma força aqui. O que é que é isso, produção? Está ficando fácil, hein? Tem ferro de passar aqui. Essa, Marina, é uma simpatia mesmo, ó. Direito com direito, ó. Só mostrar aqui que a Eliana está costurando. Depois eu vou aí. Calma, Renata. Calma, Renata. A Renata já quer acabar com os primeiros dez minutos de programa. Aí você vai costurar o outro direito com o direito, é isso? O outro direito com o direito. Você ainda não foi com a outra faixa? Não. Então, quando for a outra faixa, eu volto aqui, Eliana, para ver o que... Eu estou indo para os quadrados. Tá, então une os quadrados. Quando for a outra faixa, eu quero voltar aqui. Vamos para a Renata, pode pôr ela grandão, é isso? O que você está fazendo, Renata? Eu fiz o bolso, aí estruturei, cortei, né? Vinte por... Vinte e dois por treze. Cortei uma manta menor, aí coloquei direito com direito para deixar o acabamento, porque a gente não vai ter aqui o acabamento. Então... Então você envolveu a manta nessa tira. Fiz um... Que não tem nada a ver com a medida que você fez. Essa é uma outra medida. Não, essa aqui é treze por vinte e dois. Treze por vinte e dois. Que manta que você pôs aí no meio? R2. R2. Aí a gente vai achar aqui o meio, ó. E vamos colocar o bolso aqui no meio. Tá. Você viu a música que colocaram para vocês? Não, fala sério. Eu não estava nervosa não, depois de ouvir a música. É. A Liliana falou que a filhinha dela, Melissa, adora, me adora, adora o programa. Um beijo para você, Melissa. Obrigado sempre pelo carinho, viu, Liliana? Liliana e a filha dela, Melissa. A Alessandra falou assim, estou assistindo pelo computador do escritório, está maravilhoso. Estão gostando aqui. O Renato também, a Cíntia de Santo André. Muita gente acompanhando aqui, mandando beijos para vocês, professoras. Ó, passei uma costurinha aqui embaixo para segurar. E aí a gente já tem que pensar aqui no botão, né? Porque depois vai ficar ruim de colocar. Eu vou usar o tic-tac mesmo com... A musiquinha do... Você viu? Bel, estou nervosa, Bel. Isso é para deixar... Não, vocês já estão bem adiantadas. Eu estou vendo aí que o negócio está... Ah, não, a faixa. A faixa eu preciso mostrar, Liliana. Agora eu vou voltar para a Liliana. Segura aí, Renata, que eu preciso mostrar a faixa aqui, ó. Que agora ela pegou aqueles dois quadrados de 6,5 por 6,5 e uniu a um retângulo de 6,5 por 13. Olha, primeiro eu uni os quadrados. Cada cor eu uni com um neutro. Está vendo aqui, ó? Cada cor eu uni com um neutro. Agora eu vou unir cada união de quadrados numa... Que é uma faixinha um pouco maior. E aí é direito com direito. Direito com direito. E vou unir para formar o forpete aqui. 6,5 por 13. Isso. Tá. Enquanto ela vai unindo as tiras, então, que mostrou muito bem... Vamos aproveitar e falar do kit que a África Artesanato preparou para hoje, hein? O que tem de gente procurando pela base de corte gigante. E hoje, este preço aqui, vocês nunca viram no Brasil. É para quem está precisando de base de corte grandona. Que, inclusive, é essa que as professoras estão trabalhando. É a base de corte de 60 por 90. De um lado tem centímetros, do outro tem polegadas. Base de corte 60 por 90. Régua de 15 por 60. Essa régua é a régua grande. 15 por 60 para acompanhar o tamanho dessa base de corte gigante. Junto com a base, junto com essa régua, nós temos, claro, este cortador circular, que é o cortador circular de qualidade. Cortador esse que as nossas professoras disputando hoje esse desafio estão utilizando. E para encerrar com chave de ouro, eu tenho essa caixa com 25 bobinas. Vem as 25 bobinas e ainda vem a caixa para você guardar as suas bobinas, elas até cheias e prontas. E ainda temos cores, tem a cor rosa ou a cor azul, que vocês estão vendo. No africanartesanato.com.br. Anote aí, ó. africanartesanato.com.br. Ou pelo site, ou pelo WhatsApp. Tem o plantão agora pelo 011-96388882. Vou colocar o WhatsApp bem grande, ó. 96388882. Vamos voltar lá, porque eu sei que a Renata Silva já está adiantada. Já já eu volto, viu, professora Helena Cândido? E aí, Renata? Vamos pôr uma abinha? Ia fazer sem água, mas vou fazer com água. Você tá com tempo, é isso? Tô com tempo. Tá chique, tá fácil essa disputa, é isso? Ó, conta pra gente aí. Eu coloquei o botão aqui, pra fechar o bolsinho. Peraí que ele vai mostrar. Isso. Olha lá. Botãozinho já tá aqui, pra depois... Dá pra pôr depois, mas fica mais difícil. E aqui eu cortei uma tirinha de 8 por 10, dobrei igual viés e coloquei aqui, porque vai ser onde a gente vai encaixar a nossa alcinha aqui do lado. Vira pro nosso câmera aí, pra mostrar. Isso, ó. Eu tô virando aí pra lá. É muita câmera, né? Aqui, ó. A gente precisa de uma alcinha pra depois a gente encaixar esse aqui, ó. Tá bom? E aí eu vou cortar uma aba. Ó. Vamos ver aqui, peraí. Você lembra da medida, Eliana? Eliana, Renata. Eu não tô fazendo agora, como que lembra? Você consegue... Ó, coloquei aqui em cima. Certo. Pra gente ver mais ou menos, tá vendo? Ó, aqui ficou um tamanho bom, porque ainda tem a parte de trás e vai ter a costura. Então, ficou um tamanho legal, ó. Aqui tem 12 por 8. 12 por 8. É. Aí eu vou dobrar, ó. E vou passar uma costura em L aqui. Aqui do lado, deixando a parte de cima aberta e já coloco um pedaço de manta aqui maior. Vai costurar em cima da manta. Em cima da manta. Com ela já dobrada. Ai, a gente ouve até o barulho da máquina aqui lá. É, o silêncio dá. Concentração das professoras. Agora eu vou tirar esse excesso. É, o pessoal tá gostando. Também gostei, hein? Vamos repetir agora. Gostei. Vou pôr vocês aqui, vocês vão ver. Ai, ai, ai. A gente já falou pro Doutan que o próximo é ele costurando e a gente apresentando, né? Pra ver. É, vou ter que treinar um pouco. Ó, corta os cantinhos. Aqui também eu posso deixar bem rente a costura. Você sabe como era o primeiro desafio, a gente tava em dúvida se a gente dava uma caixa pra cada uma, já com os materiais iguais pras duas e descobrir o que cada uma fez. Mas como foi o primeiro, principalmente, né, a gente achou melhor liberar. Mas ficou legal ali. Olha só, pessoal, fala a verdade. A gente ajudou os professores. Olha que a gente liberou de materiais ali. Muita coisa. O que sobrar a gente vai levar, né, Helena? Aí tem que conversar com a Cláudia. Viu, Eli? O que sobrar é nosso, tá? Olha o que tem de material. E usa muita coisa, não. Disse que a Cláudia veio de Kombi hoje pra trazer os materiais todos aqui. Cláudia é nosso anjo da guarda, doutor, porque se dependesse de você, hoje você trazia o quê? Não, eu trazia também, né, pô? Um metro de areia e uns blocos pra gente fazer alguma coisa. Ó, só mostrar a saída aqui, Renata, ó. Ó, já envolveu. Aí eu vou rebater a costura aqui em volta. Legal que tá mostrando também, né, é o passo a passo. Não é só uma disputa, é... Tem que ensinar as meninas, senão elas brigam. Ensinando, isso aí que eu ia falar, tá ensinando, né, isso que é legal. Pra o pessoal também poder participar. Deixa eu ver a Eliana aqui, tá, Renata? Já volto aí, segura um pouco aí, não termina a peça não. Porque a Eliana Cândido tá costurando a frente dessa almofada, Eliana? Isso. Eu fiz o bloco, deixa eu mostrar, peraí. Eu vi que você tava usando o spray pra estabilizar toda a frente dela. É, como eu tô sem cola aqui? Sem tesoura aqui? Tesoura? Sem ferro de passar? Ah, tem o ferro ali, se quiser a gente liga, viu? Não, mas agora já... Não precisa, né? Já não precisa. Então eu passei um pouquinho de cola pra estabilizar. Eu fiz o bloco, então eu costurei na junção de cada quatro, pra ele já ficar fixo aqui. Tá. Tá? Então agora eu cortei uma faixa de quatro centímetros, coloquei de cada lado. Como eu já tô em cima da manta, então eu fiz sobrando um pouquinho nas laterais aqui. Sempre as duas paralelas. Só que agora eu faço a correção na hora que eu colocar essa daqui, ó. Então é isso que tá a mais, vai ficar pra dentro da costura. Vou fazer isso de um lado e do outro, então vai ser meu border 1. Ah, direito com direito, apesar desse tecido... Direito com direito, esse é fio tinto, né? Então tanto faz. Mas eu vou fazer o border 1 aqui. Vamos mostrar o border 1 pra não ficar em dúvida nenhuma. E todos vocês poderão participar também através do nosso The Instagram. Marina de Brasília, que sucesso, doutor. Tá adorando a aula de disputa. A Ioiô também mandando beijo pra vocês. Beijo pra toda a gente. A Gilcinha, elas têm muita capacidade. E a R.A. Prado, parabéns às teachers, diz a Regina de Prado de Itaiaém. Regina Prado de Itaiaém, mandando beijo do litoral. Professora Cris Kondo. Tô adorando ver, podia fazer uma disputa das irmãs, né? Imagina a disputa das irmãs? A Cris contra a Paula. Ah, a mãe deve ficar desesperada. Imagina a mãe assistindo? A Cris contra a Paula Kondo. A Marilda falou que tá aplaudindo vocês de Londrina, no Paraná. Vocês são tops. Não esqueçam de contar de onde estão acompanhando. O que vocês estão achando dessa disputa? O desafio das artesãs, tô vendo, do Guarujá. Tô adorando, Doutor. Essa, Marina, é um espetáculo. Tá agradecendo você, viu, Marina? Tá ajudando as professoras. Conta pra gente, Iliana, o que você tá costurando? Eu tô finalizando agora o border. Nos dois lados, então? Em casa, é legal passar direitinho isso aqui pra ele ir distribuindo de forma bem tranquila. Com essa técnica aqui que você já fez à frente da almofada. O que eu poderia fazer, Iliana? Só pro pessoal ter uma ideia. Bolsa, poderia fazer bolsa, caminho de mesa e até colcha. Eu já imaginei até um descanso de panela, sei lá, um jogo americano. Só com tiras dá pra fazer a brincadeira. Legal, hein? É? Então, ó, só pro pessoal entender. Foram quadrados de 6,5 por 13 e uma tira maior. São quadrados de 6,5 por 6,5. Por 6,5. E a tira maior de 11,5 por 6,5. 11,5 por 6,5. Vou cortar uns 20 centímetros as tiras e depois... Só abaixar aqui um pouquinho pra mostrar bem, ó. Isso aí, ó. Então agora eu vou colocar, vou fazer um bem verde e rosa aqui, ó. E aí é legal mostrar que você usou um tecido que tá no meio ali, né? Isso, eu puxei pra cá. Aqui eu fiz um neutro, mas que conversa com ele. Tá, você vai aumentando o lado de fora. Enquanto ela vai aumentando o lado de fora, a gente volta pra professora Renata. Você tá quase acabando, é isso, Renata? Tava te esperando. Conta a tira aí, conta aí a tira que você fez. Só repete pro pessoal, por favor. Coloquei o fecho do lado oposto do bolso, aqui do outro lado. E já coloquei o botão pra depois a gente não ter trabalho aí de... Como é uma peça estreitinha, já deixa o botão aqui. Aí a gente cortou o forro maior, lembra? Dois centímetros a mais. Dois centímetros a mais. Eu passei uma costura aqui. E aí você vai vir e vai passar outra costura aqui, ó. Nessa outra ponta. Ele vai ficar maior mesmo, mas porque a gente quer que fique o detalhe fora. Tá vendo, ó? Então ele tá maior aqui. Eu não olho pra essa sobra e passo uma costura aqui. Desse outro lado. É. Que agora que é o fechamento. Passou a costura, aí a gente vai separar. Forro pra um lado e principal pro outro. Tá vendo? Aí venho aqui, ó, junto as duas costuras pra ficar bem certinho. Contra o meio ali, né? É. Esse lado aqui também, ó. Aí agora eu vou costurar um lado inteiro e o outro lado eu vou deixar uma abertura aqui no forro pra gente desvirar por aqui. Que vai ficar pra dentro. Vocês têm agora dez minutos pra terminar a peça. Enquanto elas vão costurando, eu vou aproveitar e mostrar pra vocês o lançamento da Off Paper, hein? Queria agradecer demais a turma da Off Paper. Vai ter aqui em São Paulo, anote aí no próximo dia 31, ou seja, daqui a duas semanas, este lançamento maravilhoso no showroom da Off Paper. Mas, Doutor, eu poderei participar. Não só poderá participar, como a entrada é gratuita. E tá confirmado que todos vocês que forem visitar esse evento vão ganhar esse kit que tá aqui na minha mão. Olha só esses papéis que maravilhosos. Não esquecendo de lembrar a todos vocês que a Off Paper, além de ser um grande parceiro da Trilha TV, é líder no segmento de papéis especiais e vem cada vez mais crescendo na papelaria personalizada. O legal é que no dia 31 deste mês, teremos um showroom da Off Paper aqui em São Paulo, bem pertinho da 25 de março. Tá aí aparecendo pra vocês o endereço, que é no Hotel Ibis Stiles, aqui em São Paulo. A entrada é gratuita e todos vocês que forem lá conhecer a extensa linha de produtos vão levar de presente esse kit que tá aqui na minha mão. Tá vendo esse kit aqui, ó? São vários papéis. Você vai receber de presente esse kit aqui. Vocês estão vendo aí algumas peças prontas do showroom, né? Do que dá pra se fazer com os papéis da Off Paper. E esse kit que tá aqui na minha mão é o kit que vocês vão ganhar indo visitar eles no próximo dia 31. E aqui estão os papéis que fazem parte deste kit. Então, todos vocês que estão acompanhando o nosso programa poderão participar. Aqui também tem esse catálogo que eu queria aproveitar, né? E mostrar pra vocês, ó. Isso aqui também vai de presente, né, Cláudio? O catálogo com as cores, né? E com os modelos dos papéis. Olha que legal. Pra quem trabalha com bolo, com fake, com todos. Olha que legal. Essa é a linha premium, né? É a linha premium deles que a Off Paper tem. Com todos esses papéis aqui, ó. Pra você poder trabalhar com o seu artesanato. Seja você que trabalha com bolo, com papelaria. O pessoal do artesanato utiliza muito desses papéis. Também vai de presente pra vocês. Então, anote aí no próximo dia 31. E eu estarei pessoalmente lá. O QR Code tá aí do lado da tela. Aqui desse lado, o QR Code. Você abre o seu celular e já vai pra este QR Code pra fazer o cadastro e concorrer a vários prêmios. Então, você abre a câmera do seu celular, vai pra este QR Code, vai concorrer a muitos prêmios. E também vai poder se inscrever pra ganhar esse kit gratuitamente. É pra preencher a ficha, né? Esse QR Code, né? Você preenche a ficha, faz o seu cadastro. Tudo gratuitamente. E lá no dia 31, você vai lá pessoalmente retirar o seu kit. E eu estarei lá. Na ficha tem tudo, no site tem tudo. Todas as informações estão no The Instagram, Papéis Off Paper. Ou no site, hein? Que o Brasil inteiro visita. PapéisOffPaper.com.br Será no próximo dia 31. Vai ter concorrendo a Vale Compras de R$ 500. Vai ser muito bacana. Eu estarei presente lá no dia 31 de março. Você anote aí, lá no Hotel Ibis, pra conhecer um pouco mais dos papéis Off Paper. Solta as palmas pra turma do Off Paper. Sempre acompanhando o nosso programa. A Renata tá só esperando. Parece que ela já terminou a peça. Ó, costuramos. Costurou de um lado, costurou do outro. Aí eu deixei uma abertura boa aqui, porque é grosso, né? Com esses jeans estruturados. A gente vai desvirar. Estão falando que o Ibope tá aumentando, hein, Renata? Olha só. Eu não quero confusão entre as duas, hein, pessoal? Por favor. Vamos colocar uma divisão aqui. Não quero confusão. Imagina. Eliana Cândido, ela tá terminando antes. Nossa, bota fogo, né? É uma brincadeira, viu, pessoal? Imagina, né? Ó, acerta bem os cantinhos. Olha que... Isso é uma amostra também, né, Renata? Que o pessoal consegue fazer rapidinho, né? Sim. É, mesmo sem, né? Se tivesse cortando antes, tudo dá pra fazer um monte desse num dia, né? É, porque é uma peça que usa muito. Criançada também usa, né? Porque agora a criançada toda tem um celular aí também. E aí, o que é legal, aqui a gente vai... Pode fechar com ponto invisível ali na máquina mesmo. E o que é legal, doutor, é o que a gente foi fazendo aqui. Fazer e ver qual é a necessidade. Igual aqui, eu coloquei a abinha pro... Pro celular não ficar descendo. Por que que foi maior? Pra fazer esse debrum aí? É, ó. E aqui dá impressão... Peraí, deixou... Cadê seu celular? Não presta aqui. Presta. Pra eu afundar o forro. Ó. Olha, que bacana, hein? Ó, deu. É o presente pra mim, é isso? De cachorrinho rosa, você quer? Pode ser, eu não tenho preconceito. Ó, ótimo. Ó, o forro desceu e aí a gente fez aquela sobra pra ficar aqui mais um detalhe, tá vendo? Tá parecendo que fechamos com um viés. E na frente pode pôr um cartão, alguma coisa ainda. É, aqui dá pra pôr ou um cartãozinho de banco, alguma coisa, ou fone, né? Porque a gente sempre perde o fone. O carregador também cabe aqui. Então a gente vai adaptando a peça conforme as necessidades. Que que é isso? Olha só! O que que vocês acharam da peça da professora Renata Silva? Quero todo mundo comentando lá no nosso The Instagram. O que que vocês acharam da peça da Renata Silva? Que nota a gente dá pra peça da Renata Silva? E aí pra completar aqui, ó, a gente coloca uma alcinha de couro pra fazer o charminho, ó. E pra gente conseguir levar, assim, né, ó. Que nota vocês dão pra peça da Renata Silva? Elizabeth falou, arrebeita, Liana, arrebeita, Renata, tô torcendo pras duas. É, tão adorando o desafio, viu? Que disputa sensacional. Essa disputa tá muito legal. O que vier pela frente, adorei. Um abraço, diz a Isaura. Não esqueço de falar da onde estão acompanhando. A pergunta é o que que vocês acharam da peça da professora Renata Silva, tá bom? De 0 a 10, de 0 a 10, tá? E depois eu vou perguntar... Me ajuda. A nota da Eliana. Mostra aí, Renata, pro câmera ali, peraí. Ó, segura aí. Vou colocar o botão aqui, ó. E aí a alcinha pra gente poder andar aí na feira, nas feiras de pet que vão voltar. Fez em 30 e... menos de 30 e poucos minutos. Eliana Cândido, e aí? É, eu coloquei um forro aqui agora. Você lembra da medida, Eliana? Desculpa te perguntar. A medida eu fiz assim, dois terços do que eu tiver de topo aqui, duas vezes. Dois terços do que tiver de topo. Isso. Porque eu fiz tipo fronha, né? Direito com direito. Direito com direito. Vamos tirar isso aqui e agora vamos ver se deu certo, né? Ela tá tirando o excesso, vai ter que costurar, né? Não, já costurei. Já costurou tudo? Será, Eliana? Será? Será, Eliana? Vamos ver. Será, Eliana? Será, Eliana? Será, Eliana? Até eu tô nervoso. O quê? Será que ela fez uma almofada em 30 minutos sem saber o... Olha agora. Ai, meu Deus, tô nervoso. Olha agora. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Oh! Vira pra mostrar a almofada, Eliana. Vira. Ela fez uma almofada completa em apenas 35 minutinhos e a Renata fez um porta-celular também em menos de 35 minutos. Olha, solta as palmas para as duas. Que espetáculo! E agora, olha o que tem de gente. Minha nossa, essas professoras merecem nota 10, nota mil, parabéns. 10! 10! Nota 10! Gostei dessa, hein? Eu gostei. Vocês também não esqueçam de mandar nota 10 também pra Eliana. Mostra a almofada, Eliana. O que que é isso? Pra você ver que patchwork nem sempre é tão demorado assim. Dá pra você fazer com coisas simples e fazer o diferencial, né? Sem saber nada, a Eliana foi lá e preparou essa almofada e a mesma coisa, sem saber nada, a Renata Silva. Então, já vou passar o contato delas. Que loucura que foi essa disputa! Vamos colocar o The Instagram primeiro da Renata, agradecendo demais a Renata Silva. Solta as palmas aí. Obrigado, viu, Renata, por você aceitar esse desafio. Convido o pessoal lá pro seu The Instagram. É o arroba atelê Renata Silva, aqui, arroba atelê Renata Silva. E lá a gente posta tudo que a gente tá fazendo, os programas, as aulas, as encomendas e a gente se fala por lá. Sou eu mesmo que respondo. Obrigado, Renata Silva. Agora coloca o The Instagram da Eliana Cândido e solta as palmas também pra Eliana. Obrigada, então. Lá também no Insta tem, na minha bio, né? Indicações pra um curso online que eu dou pela Hotmart, mas com duas aulas ao vivo todo mês. Eliana Cândido. Com coisas simples, mas que você vai cada vez mais crescendo nesse mundo do patchwork, né? Eliana Cândido, ponto oficial, agradecer demais a Marina e a vocês pelo carinho, pela audiência. Esse desafio foi maravilhoso, teremos mais surpresas por aí. Ateliê na TV Oferecimento African Artesanato